Bora Gustavão, mais uma nova, sucesso novo, apertando o novo Vai, vai, chama do Fizê Vale o Fizê, vale o forró Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil de país, que não era país Mas não ouvi ninguém, que não ganhou nosso bem Eu me dediquei, por nós dois noquei PN PlaySong Eu e você, 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 eu e você A gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e você, eu e você, eu e você, eu e você Eu e você, 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 eu e você Chama, bota, bota a pressão, bota a camiseta, vai O nome é Guedes, é Vídeo Moraes, o homem é bom Chama, sucesso novo, canta a senhora Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém, que não ganha nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu e você do tudo Eu e você, e aí onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E aí onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Pichama vai E tá fizendo diferente Só vai bebendo, só vai bebendo O demais, o demais, o demais Olha o piseiro, olha o swing aí Dilema que tá tirando a boca do mundo Faz o sucesso P.A. 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 Quem tá tirando o meu som, a razão que tá aqui não Meu coração tá puro, meu lembra zero pego Mas tá perdido a rede, mas tá só lembrado mesmo Sabo de quero mais, ela chegou de jeito Desconfigurou o inteiro, esse meu psicológico E aí, vai lá meu lembra zero pego Mas tá perdido a rede, mas tá só lembrado mesmo Sabo de quero mais, ela chegou de jeito Desconfigurou o inteiro, esse meu psicológico E aí, como é que faz? Mas o problema é que essa morena da fã e do meu x-treme Agora são muitos e doidos E não tem paz, eu repençoar o meu lembra do seu O nome da bebê, rolando ao retinão Da cruz do rogabundo, diz que não vai ser só um esquema Que com ela é perdonada, e eu que eu quero tudo Tinha um lema que tá tirando o meu som, a razão que tá aqui não Meu coração tá puro, meu lembra zero pego Mas tá perdido a rede, mas tá só lembrado mesmo Sabo de quero mais, ela chegou de jeito Desconfigurou o inteiro, esse meu psicológico Vai, olha meu lembra zero pego Mas tá perdido a rede, mas tá só lembrado mesmo Sabo de quero mais, ela chegou de jeito Desconfigurou o inteiro, esse meu psicológico E aí, como é que faz? Vai! O melhor piseiro do Brasil Chegou! Vai! Proximir os teclados, Gustavo Maritarra Tchó, só percursar Vai! Vem curtir! Vem dançar Agora mais o alaixão Rig-dig-dig-dig-dum Quiseiro, mamãe Sucesso, bom! Vai no tchau, tchau, tchau Vai no tchau, tchau, tchau Vai! Vai! Tchau, tchau, tchau Mora do parceiro José Direi Joté Calçados em Guaracelo do Norte Vem dois pra dançar forró Tudo pra botar boneco da festa Boca amarelo, cabarelo do tempo Cachaça na mesa, escorra a barca do lado Dançando piseiro doido Vem dois pra dançar forró Joté Calçados Cachaça na mesa, escorra a barca do lado Dançando piseiro doido Vem, olha no tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É milho que é tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vem, vai, vai Olha no tchau, tchau Rocha é beleza O rarqueiro que é tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Fazendo a motel de banho Vem, tô, no barreiro Dançando piseiro doido Vai, 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 vai De Um doido pra dançar forró Doido pra botar o doido Da ficha vou camaré Carolina Bobowtico Desce a essa na mesa, escorra a barca do lado Dançando piseiro doido Doido pra dançar forró Doido pra botar o doido Da ficha boucabo Teu camaré Desce a essa na mesa, escorra a barca do lado Dançando piseiro doido Vai Vai, vai, vai Olha no tchau, tchau, tchau Vai Olha no tchau, tchau, tchau Carreiro que é tchau, tchau Tchá, 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 tchá Fazendo a monté de banhão, olha no tchá, tchá, tchá Olha no tchá, tchá, o raqueiro Tchá, 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 tchá Fazendo a monté de banhão Vai por assim, não está claro Vem nome, da madeireira Padre Pio, do centro de Carnaval Para o Márcio Bonterline, Jaqueline, madeireira Padre Pio Padre Pio, do centro de Carnaval 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já faz três dias que eu ligo, te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu voltar lá quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar e o coração reclama Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu voltar lá quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube E eu voltar lá quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Mas não soube Beatriz Porque me tinha pra sempre Obrigado.